Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o sensacional Suicidas, do Rafael Montes. Se você tem preconceito com autores nacionais de mistério e suspense, eu tenho certeza que esse livro vai calar a sua boca, assim como calou a minha e me surpreendeu demais. Porque ele é simplesmente uma das coisas mais brilhantes que eu li nos últimos tempos. A história com o livro do Rafael Montes já é bem antiga. A primeira vez que eu ouvi falar de Suicidas foi em um clube de leitura do Sebo Baratos da Ribeiro. E naquela ocasião o Rafael estava lá e lhe comentou do seu livro, distribuiu marcadores, coisa e tal. E eu lembro que muitas das pessoas que estavam presentes no evento falaram super bem do livro. Mas eu confesso que naquela época eu não fiquei muito animada pra ler, não. Só que aí eu comecei a ouvir muita gente elogiar o livro e fiquei com uma mega vontade de ler. E o vídeo do Gabriel pro cabine só me fez ter mais vontade ainda. Foi o empurrãozinho que faltava pra eu finalmente me render. E olha, eu vou dizer que eu não me arrependo nem um pouco porque o livro é fantástico. Mas vamos falar então sobre o livro Suicidas conta a história de nove jovens do Rio de Janeiro que aparentemente, sem motivo nenhum, resolvem se suicidar em uma sessão de roleta russa. Roleta russa, pra quem não sabe, é uma brincadeira meio macabra em que se carrega um revólver com apenas uma bala e gira-se o tambor. Assim não tem como saber onde exatamente a bala vai estar. E aí sucessivamente os participantes miram contra a própria cabeça e apertam o gatilho, sem saber se o revólver vai disparar. Então é por isso que normalmente só morre uma pessoa em roletas russas porque a gente não sabe onde que a bala está e é uma bala só no revólver. Porém a roleta russa dos personagens do livro tem regras um pouquinho diferentes. Isso explica o fato de que todos eles acabam mortos. E não, isso não é spoiler porque a gente fica sabendo logo no início da narrativa. E a história é narrada de uma maneira bastante interessante. Cada capítulo é narrado por uma perspectiva diferente. Alternando entre fragmentos do diário do Alessandro, um dos suicidas, e aspirante a escritor, trechos do livro que o mesmo estava escrevendo durante a roleta russa, narrando os fatos ao vivo. E, finalmente, a transcrição do áudio de uma acariação envolvendo as mães de todos os suicidas. Eu achei muito inteligente a maneira como o Rafael Montes construiu essa narrativa em etapas porque a gente vai montando as pecinhas e construindo a história na nossa cabeça. E muitas vezes o capítulo acabava justamente em um momento crucial da trama e eu fiquei desesperada porque eu queria saber o que ia acontecer depois e eu não queria mudar a perspectiva da narrativa no capítulo seguinte. e eu confesso que foi bem angustiante não pular nenhuma página em nenhum capítulo pra antecipar o que viria a seguir. Foi mais ou menos a sensação que eu tive quando eu li o Morte Súbita, devo dizer. E apesar de o livro focar mais em dois personagens, o Alessandro e o Zack, os outros sete suicidas estão presentes em toda a narrativa. E pouco a pouco a gente vai entendendo os motivos que os levaram a desejar cometer o suicídio. Muitas vezes, porém, este motivo fica implícito e o máximo que o leitor pode fazer são suposições. Conforme a narrativa vai avançando, a gente vai percebendo que nem tudo é tão simples como parecia ser e que a roleta russa acaba se revelando algo bem mais sinistro do que era de fato. O que dá todo um ar de mistério ao livro. Achei ótimo que Suicidas não é somente um bom livro de suspense, mas ele traz alguns questionamentos interessantes também. Nos faz pensar sobre a superficialidade da elite carioca, sobre o fato de as tragédias atraírem tanto a atenção do grande público, e nos deixa com a pulguinha atrás da orelha sobre a seguinte questão. Por que que alguns escritores só recebem a merecida fama depois de mortos? Eu consigo pensar em vários e vários exemplos pra citar aqui, e é uma puta de uma injustiça, e o livro nos faz pensar um pouquinho sobre isso também. Pelos comentários que eu tinha lido acerca desse livro, eu achei que ele não teria final, mas eu me enganei. Por mais que o Rafael Montes não dê todas as respostas de bandeja, deixando algumas questões a cargo da imaginação do leitor, o livro tem um desfecho sem pontas soltas, e eu devo dizer que o final é brilhante. Como o Gabriel falou no vídeo dele, que eu concordo plenamente com as duas últimas palavras que fecham o livro, o Rafael Montes conseguiu transformar o que seria um final bacana em algo surpreendente, genial, que me fez bater palmas imaginárias pro autor quando eu terminei de ler o livro. E só um detalhe, esse livro é pros fortes, viu? Tem umas cenas e umas descrições bem pesadas, e uma passagem em particular me deixou tão enojada que eu fiquei com vontade de pular algumas páginas, porque eu simplesmente não queria ler sobre aquilo, ou não queria aceitar que existem pessoas que acham ok fazer esse tipo de coisa. Então, fica aí a dica de tomar cuidado caso você seja sensível. Enfim, só elogios a Suicidas, do Rafael Montes. Estou ansiosíssima para ler Dias Perfeitos, o novo romance policial do autor, saindo agora pela Companhia das Letras. Recomendo muitíssimo pra quem, como eu, é fã declarada dos romances policiais. Se você gostou desse vídeo, ou se você ficou com vontade de ler o livro do Rafael Montes por minha causa, não se esquece de me dar um like pra me ajudar na divulgação, e nem de se inscrever no canal pra mais vídeos literários. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!